É, agora, o que que vocês imaginam pra vocês, assim, daqui, sei lá, 10 anos? Onde, quem é, quem vai ser a Bruna e o Lucas com 40? Eu vou falar pra eu primeira. É, porque eu não sei eu. Então já pode falar. Porque se eu, se me perguntassem com 30, com 30, não, eu saberia. Mas não, onde você estaria hoje? Não. Ia ser outro lugar. Se com 30, eu tinha um consultório em Taubaté. Os caras falam assim, olha, daqui com 40, o que que você vai ser? Eu falo assim, não, vou ter 3, 4 consultórios. Não, virei youtuber, véi. Você entendeu? E sou muito feliz por ter virado. Eu, daqui 10 anos, vamos supor, daqui 10 anos, como que eu me vejo? Eu tava falando pro Lucas, essa semana passada, que foi o aniversário do Novo, eu falei pra ele. Como que eu vejo meu futuro? Meu futuro, morando num lugar tranquilo, cuidando da minha casa e buscando meu filho na escola. E trabalhando no YouTube como um hobby. Tendo meu negocinho, sabe? Tô vendo você aqui nos Estados Unidos. É, mas foi exatamente isso que eu falei. Cara, eu quero paz, eu quero tranquilidade. Eu não quero pensar, cara, eu quero estar trabalhando ainda, ganhando dinheiro e tal. Não, eu quero viver a minha família. É que a gente tem uma coisa em comum, que tanto eu como a Bruna, a gente nunca trabalhou pensando em dinheiro. O dinheiro, ele é consequência. Mas, claro que teve um momento da minha vida que eu trabalhei exaustivamente, porque eu tava construindo... Você aproveitou o momento. É, aproveitei o momento pra construir o que eu tô desfrutando hoje, né? Pra ter uma casa boa, né? E o outro é muito novo, né? Vamos pensar assim, cara, tem muito pela frente. Mas a gente não trabalha pensando no dinheiro, né? Então, a gente já cogitou nessas conversas sobre o nosso futuro, onde a gente vai morar. A gente já cogitou e vim pra cá pra ter uma vida muito mais simples do que a gente tem no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, o que a gente ganha proporciona uma vida muito melhor lá do que aqui. Porque aqui é em dólar. Então, aqui a gente vai ter que pegar o que a gente ganha em reais, passar pra dólar. Cinco vezes. Você vê que é cinco vezes, né? É, dividir cinco vezes. É tipo assim... É a nossa vida. É, pra galera entender, por exemplo. Quinhentos mil reais no Brasil, você compra uma casa. Esses quinhentos mil reais pra comprar uma casa aqui, são cem mil dólares. Você dá entrada. Você dá entrada numa casa. Entende? Então, e assim, a gente tá muito disposto a isso. A gente tem isso em comum de... Vamos abrir mão pra ter uma vida mais simples, mas morar num lugar... Massa. Que passa uma paz de espírito, porque isso aqui me dá uma paz de espírito absurda. Sim. E não dá nem pra explicar pra galera por quê. Tem que pisar aqui. Eu entendo, cara. E conviver aqui. Eu acho que você mora aqui. Não, mas é da paz, né? Nem todo mundo que mora aqui sente isso. Tem gente que não gosta. É. Tem gente que vem morar... É porque essa paz eu sinto porque eu vim de um lugar diferente. A pessoa que já nasceu aqui, ela não sabe o que é essa sensação. E talvez a gente mora no Brasil, pô. Pra ela ter essa sensação, ela tem que sair daqui e ir pra um lugar que, de alguma forma, gera um desconforto por algum motivo. Aí ela vai falar, não, lá, lá eu sinto uma paz diferente. Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou consumido direto por uma sensação de, às vezes, eu tô andando na rua, vou no mercado, a hora que eu tô voltando, eu falo, caraca, tô nos Estados Unidos, é. E tu para e olha e admira. Pô, já faz seis anos, cara. Sabe, eu vou chegando aqui em casa, minha rua é sem saída. Não sei se você viu ali, tem uma rotatóriazinha, é sem saída. Aí eu olho ali, tipo, parece uma vilinha do Chaves, assim, as casinhas de um lado da outra e o céu, assim, eu falo, cara, ali acabou. Tipo, não passa carro aqui. Sabe, meu filho vai poder brincar aqui na rua, jogar bola aqui. Só vai passar carro de vizinho, mano. Então, é isso que eu almejo, sabe? Eu almejo tranquilidade. Eu venho de uma família que eu sempre tive que trabalhar. Então, assim, às vezes eu paro e penso assim, cara, mas isso o YouTube ia acabar pra mim. Eu não tenho uma loja, eu não tenho uma fonte de renda, não, né? Mas, poxa, eu sempre tive que trabalhar, então eu não vou ter medo de enfrentar a vida e eu vou enfrentar. E eu prefiro enfrentar a vida do que eu estar preocupada em viver no Brasil pra suprir uma necessidade financeira minha, sabe? Eu quero ter paz, ter paz de espírito. Porque aqui é um país que me deixa bem, me sinto segura aqui. E é o que eu falei, eu quero o melhor pro meu filho. Deixa eu só... E não que não, não, deixa eu... E a gente gosta muito do Brasil. Não que eu odeie... Cala a boca, louco. Não que eu odeie o Brasil, não, eu amo o Brasil. O que eu não gosto lá é a falta de segurança, a falta de oportunidade que as pessoas têm no Brasil. Porque desde antes de eu conhecer o Lucas, a minha vontade é de morar aqui fora. Por quê? Porque a minha família, muita gente da minha família veio pra cá e conseguiu fazer a vida. Porque aqui tem oportunidade de... Você ganha dinheiro, você trabalha, mas você ganha dinheiro. No Brasil, você trabalha aqui não condenado, trabalha de sete dias da semana, quase 24 horas do dia. Pra pagar um aluguel é sofrido. Pra pagar um aluguel, você não consegue jantar num restaurante. Porque não sobra dinheiro. É pouco digno, né? É. Você trabalha pra caramba e você não tem dignidade. Eu entendo exatamente essa palavra. Foi, foi. Trouxe a gente pra cá. Então, é isso que me chama a atenção, sabe? Porque, cara, eu acho que assim, todo mundo tem direito de conquistar e ter as coisas. Todo mundo tem. Sim. Isso depende... Eu não sou melhor do que ninguém pra ter, sabe? E o problema é que isso depende muito só de onde você tá. É. Tem muita gente que não vai ter oportunidade de vir pra cá. Nunca vai conseguir pisar aqui. Mas se ela pudesse vir, ela ia fazer uma vida incrível. Sim, cara. Sem dúvida. O brasileiro é um povo muito diferenciado, cara. O brasileiro é o cara que ele vem aqui e ele começa... De helper num lugar qualquer. Passa dois, três anos, ele tá comprando a companhia do cara. É. Colocando um monte de gente que tá vindo do Brasil, ajudando esse pessoal. Entendeu? Esse é o brasileiro. Esse é o perfil do brasileiro que vem pra América. Sim. O cara vem e ele percebe que ele não era um pobre coitado, não. Ele só tava no lugar errado. Exatamente. Sabe? Porque a gente é consumido por essa sensação a todo momento. Puta, cara, não importa o que eu faça, vou ser pobre o resto da minha vida. Cara, infelizmente o lugar que você está, que não te dá a oportunidade. Mas eu concordo. Porque se você estivesse num país que deixasse você... Tipo, trabalhei, ganhei, vou colocar o dinheiro onde eu quiser, você ia, cara. O brasileiro é muito zica, mano. Muito raçudo, né? Muito raçudo, né? É, mas da mesma forma que tem gente que consegue fazer a vida aqui fora, tem gente que não consegue. Porque eu tenho pessoas da minha própria família que veio pra cá, ficou dez anos aqui. Hoje não tem nada. Nada. Não tem uma casa pra morar. Não tem um carro pra andar. Mas isso depende muito... Não. Não tem um carro pra não. Sono? A carinha de sono. É, tipo assim, então assim, você tem que ter a cabeça. Tem. Pra fim, você tem que pensar, cara, Estados Unidos não é brincadeira. Não. Aqui não é um, tipo... Aqui não é a Disney. Não. O sonho americano não é um sonho. É realidade. Exatamente. Você tem que arregaçar as mangas, cara. E tem gente também que vem aqui com maldade, né? Ah, vou pra lá, vou passar a perna. E tem, cara. A gente fala, né, poxa, eu sou brasileira, cara. Mas o que tem de brasileiro que vem pra cá querendo dar golpe e tal? E você fala, meu Deus, cara, o cara, em vez de ajudar a comunidade... Porque você, com dificuldade da língua, você vai procurar quem? Vou procurar um brasileiro pra comprar um carro. Que me ajude. Vou procurar um brasileiro pra ir no médico. Vou procurar, não é? Que você se sente mais confortável. Aí chega aqui e o cara, pô, acabou de chegar. Nossa. Porque com a gente mesmo? Eu tô falando isso por experiência própria, gente. É, a pessoa que chegou falou assim, ó, o brasileiro vai dar o cano, toma cuidado com o brasileiro. Foi a pessoa que deu o cano na gente. Fez uma contoria com o Rubens e não pagou. E simplesmente quando ele chegou falou, ó, toma cuidado com o brasileiro, viu? Falei, caraca, mano. A pessoa avisou, cara. Falei, só toma cuidado com o brasileiro. E a pessoa... Que foi ele que fez, né? Nossa. É muito louco, cara. É muito louco. É engraçado que às vezes a gente tá andando na rua. E aí, aqui, pra vocês entenderem, o trânsito ele é certinho, né? Tipo assim, os carros vão na velocidade da via. Moto não corta. Moto não corta. São poucas motos que tem. E quando tem, ela vai atrás do carro bonitinho. Age como um carro. Age como um carro. Aí você vê um carro metendo o pé, cortando. Aí o carro que tá vindo cortando tá tocando uma música do Brasil. Sim. Aí você, puta, tinha que ser. Música latina. É. Tá tocando uma música que tá muito famosa lá no Brasil. Aí você, puta, o cara aí... Já vejo o corte. Os quatro brasileiros, patriotas, falando mal do país. Não, mas é... Cara, é um padrão. É uma realidade, cara. Aqui é o seguinte. Aqui a sensação que eu tive, quando eu cheguei aqui, foi de fazer as coisas do jeito certo. É um país que te motiva a fazer as coisas corretamente. Então, assim, eu sou um cara que no Brasil, eu não sou o cara que fica certinho ali na velocidade, atrás. Não, se eu vejo uma oportunidade ali, às vezes eu corto o carro, faço alguma coisa assim, né? Meio fora ali das regras. Mas quando eu cheguei aqui, que a gente alugou o primeiro carro, a gente foi pra rua, a gente viu como era bonito, sabe? Como a ordem é bacana. Como a ordem é bacana. Sim. É de se admirar, que você pensa, pô, não vou fazer diferente, eu vou fazer... Mas quando você chega no Brasil, você quer aplicar isso, né? É. E aqui é muito louco isso, da pessoa... Ué, quantas vezes você vai encontrar com a pessoa, a pessoa, sorry, antes dela relar em você, ela já fala sorry, né? Ela fala, desculpa. Chega lá no Brasil, cara, você fica muito, né, fazendo isso. Então, eu... Às vezes a pessoa ia passar perto de mim, eu... Sorry, eu vou falar sorry, né? Tipo, desculpa. E... Ou às vezes a pessoa pega e chega e já atropela você, aí você fica mal. Aí você fala, caraca, mano, que... Pc, educação, que... Só que, cara, você tava numa cultura diferente. E você era assim no Brasil. E realmente, cara, é que nem moto. Eu tinha moto no Brasil, eu cortava, tipo, não tava nem aí cortando, mas aí costurava. Nossa, a Dora de moto era um motoboy, né? E aí chega... A Dora dirigia... É, ô... Tô conhecendo a Dora, vida louca, batia no nele. Eu cheguei a proibir, eu cheguei a proibir ela. Eu cheguei a proibir ela uma vez. Porque ela tava grávida, tava grávida. E a gente tava saindo do meu consultório lá, e eu no carro e ela de moto. Daqui a pouco, Bruna, eu olho no retrovisor aqui, vem a Dora de regatinha. Mano, era uma... Boulevard, velho, moto grande. E ela... Passou assim, mano. Sumiu. Queria te impressionar. Ele xingou. Aí eu cheguei em casa e falei assim, ó... A partir de amanhã, você não anda mais de moto. Até você ter o filho. Tá. Pô, você tá grávida mesmo. Você tá maluca. É uma caidinha. Que daí já vai dar ruim. Que eu fazia antes, né? E hoje a gente chega no Brasil, que eu vejo as motos passando assim do lado. Cara, é muito diferente. Porra, deixa eu contar outra que é engraçada, então. Porque não tem nada a ver com o assunto. Mas uma vez, a Dora, atletona, né? Ah, vai falar. Competindo. Aí é bom, porque a galera vai começar. Ah, é ser. Que homem, voz de homem, não sei o que. Competindo, bodybuilding, não sei o que. E ela de moto. Aí ela parou de moto pra abastecer o tanque da moto. Ela parou. E mulher com dano de moto, já viu o que faz? Que mete o cabelo pra dentro, assim. Aham. Né? Pra dentro do capacete, pra não ficar voando, não ficar aquela caca com o cabelo. Aí ela parou de regata, assim, não sei o que. E o cara chegou, olhou pra ela. Vai quanto aí, amigão. E eu não tinha silicone. Né? Na época, eu não tinha silicone. E ficava tipo... Bolada, os braços grandão, assim, cara. Vai quanto aí, amigão. Aí sabe o que eu fiz? Tirei o capacete e fiz assim. Tirei o seu de filme. E ela disse que... Opa, desculpa. Falar sorte, falar sorte. Desculpa. Foi muito engraçado isso, cara. Ridículo.